Fala, galera! Beleza? Eu trouxe aqui mais um detalhe sobre as frações antes de entrarmos nos problemas envolvendo frações. Eu prometo para vocês, na próxima aula, trazer alguns exemplos, alguns problemas de frações, aqueles problemas de torneiras, por exemplo, que muita gente tem dúvidas. Então, eu vou trazer aqui vários problemas envolvendo as frações. Ok, pessoal? Só que eu acho super importante também a gente aprender, pois muita gente tem dúvida. E se você assistiu a aula de adição e subtração de frações, você viu com mais detalhes as frações equivalentes, não foi isso? Então, a gente vai aplicar essa técnica das frações equivalentes, ou seja, como encontrar frações equivalentes para comparar frações, pessoal. Porque a gente só consegue comparar, enxergar uma fração ser maior que outra quando a gente tem denominadores iguais, né? Quando a gente transforma as frações em frações equivalentes onde possui o mesmo denominador, não é isso? Então, são as frações homogêneas. Isso a gente viu anteriormente. Ok? Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Vem comigo aqui, pessoal! Bom, a pergunta é quem é maior, né? Quem é maior aqui em relação a essas frações? Eu coloquei frações duas a duas, né? Temos duas frações para comparar em cada situação. E no próximo slide aqui, eu vou trazer para vocês um probleminha, tá? Que caiu na EPK para a gente ver como pode cair esse tipo de pergunta na prova, tá ok, pessoal? Então, olha só, aqui eu estou comparando, eu até representei aqui, ó, quem é maior? Um quarto ou três quartos. Se a gente olhar para a figura, aqui a gente tem uma unidade, tá ok? Uma unidade sendo dividida em quatro partes iguais, eu peguei uma dessas quatro partes. Aqui, pessoal, eu peguei a mesma unidade e dividi em quatro partes iguais também, tá? Só que aqui eu tenho três dessas quatro partes, ou seja, três quartos, e aqui eu tenho um quarto. Bom, olhando para a figura, é bem rápido a gente ver que um quarto é menor que três quartos, né? Ou três quartos é maior que um quarto. Isso se torna simples quando as frações, olha só, quando as frações são homogêneas, ou seja, os denominadores são iguais, pessoal, tá? Quando os denominadores são iguais, basta olharmos para os numeradores. Aquele que tiver o maior numerador é a maior fração. Então, eu posso dizer aqui que três quartos, e a gente consegue enxergar na figura, é maior que um quarto, ok? Então, essa é a nossa resposta bem rápida, apenas para aprendermos a resolver. Beleza. Só que aqui, nesses dois exemplos, a gente não tem frações com denominadores iguais. Bom, aqui, nessa segunda situação, eu até expressei. Pode ver que na hora da prova, às vezes, desenhar, se você não tem uma régua aí, pode não ser o método mais rápido, e não é, tá? O mais importante aqui é você entender isso, que se eu tenho frações com denominadores iguais, então, fica mais fácil, basta olhar para os numeradores. Então, é isso que a gente vai fazer, pessoal. A gente aprendeu na adição e subtração, aprendeu alguns detalhes sobre frações equivalentes, né? Então, eu posso transformar essa fração aqui em outra, cujo denominador é nove. Como é que eu faço isso, né? Para eu deixar com o mesmo denominador dessa fração. Observe que aqui a gente tem nove. Então, eu posso multiplicar isso aqui por três, o denominador, não é isso? Ou calcular o MMC, a gente mostrou isso aqui também. Mas vamos agir de uma maneira mais rápida neste exemplo. A gente multiplica por três aqui para chegar a nove, mas para eu não alterar a minha fração, eu tenho que mudar também, multiplicar o meu numerador por três. Então, ficaria aqui, pessoal, quatro, ou melhor, seis, né? Seis nonos, olha só. E a outra fração, quatro nonos. E aí, quem é maior? Bom, olhando agora para os numeradores, a gente vê que essa fração aqui é maior. Como no nosso exemplo, a gente consegue enxergar que dois terços, né? Que é a mesma coisa que seis nonos, é maior que quatro nonos, pessoal. Então, isso aqui é maior. Tranquilo? Bom, então, utilizando dessa forma, observe que aqui ficou fácil porque o nove é múltiplo de três. Só que aqui, o seis e o sete, eles são primos entre si. A gente não consegue calcular através de um número eu chegar a seis. A não ser que se fosse uma fração, aí ficaria um pouco complicado na hora da prova. Então, qual é o artifício que eu ensinei a vocês lá na adição e subtração, né? Nas frações equivalentes na realidade. Ora, eu multiplico aqui por seis e aqui eu vou multiplicar por sete. Com isso, eu consigo transformar aqui em quarenta e dois e aqui em quarenta e dois. Que era o nosso objetivo, tornar as frações homogêneas. Só que para não alterar a minha fração, eu também tenho que multiplicar aqui em cima por seis e multiplicar aqui em cima por sete, pessoal. Então, com essa mudança, ficou aqui com dezoito dividido por quarenta e dois. E aqui ficamos com trinta e cinco dividido por quarenta e dois. Olha só que maravilha! Então, observando os numeradores apenas, vimos que trinta e cinco é maior que dezoito. Então, trinta e cinco quarenta e dois avos é maior que dezoito quarenta e dois avos. Simples assim. Vamos agora resolver um probleminha para acabar com esta aula. Para finalizar aqui com estilo, tá ok? Vem aqui comigo. Pessoal, uma questãozinha que caiu na Epicar, tá? Achei interessante, que é uma questão que traz bastante detalhes aí e engloba tudo que a gente viu até agora, tudo bem? Então, vai ser uma questão rápida, aula bem rápida, para você apenas entender como pode ser cobrada essa questão. Vem aqui, pessoal, olha só. Coloquem em ordem de grandeza crescente as frações. Então, foram dadas três frações e você vai precisar colocar em ordem crescente. É isso que está pedindo o problema. Bom, então, comparando as três frações aqui, cinco sétimos, sete décimos e, pessoal, três quintos. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, para a gente comparar, é interessante transformarmos aqui em denominadores iguais. Você pode calcular pelo MMC, pode, a gente já viu isso. E o MMC aqui entre 7, 10 e 50 vai ser 70, o número 70, certo? E, ou seja, o seu objetivo é encontrar, ou seja, deixar que todos os denominadores sejam iguais a 70. Ou você pode fazer de uma maneira bem rápida também, tentando deixar isso aqui tudo igual. Vai chegar a 70, mas você pode aplicar o seguinte, ó. Multiplica o 7 por 10, já que o único divisor comum é 1, então não tem como, um não é o múltiplo do outro. Então, vou multiplicar 7 por 10. Aqui o 10, eu vou multiplicar por 7, olha só. Então, aqui vai ficar 70 e aqui vai ficar 70. Beleza, beleza, né? Então, resolvendo dessa forma, tudo aqui vai ficar igual a 70. Então, eu vou multiplicar o 5 pelo 10, tá, pessoal? Ou melhor, o 5 pelo 7, que vai ficar igual a 35. 35 agora eu multiplico por 2. Olha só que maravilha. Nosso objetivo era deixar isso aqui tudo igual a 70, tá ok, pessoal? Então, esse vai ser o nosso probleminha, a gente já resolve dessa forma. Eu vou multiplicar, então, aqui por 10, para a minha fração não mudar. Eu encontrar apenas uma fração equivalente. Aqui eu vou ter que multiplicar por 7. E aqui, pessoal, eu vou ter que multiplicar por 14, certo? Já que 7 vezes 2 é 14. Beleza, então já todo denominador aqui, todos os denominadores são iguais. Eu tenho frações agora homogêneas. Então, aqui vai ficar 50 ou 70. Aqui eu vou ficar com 49 por 70. E aqui, pessoal, eu vou ficar com 3 vezes 14. A única multiplicação que eu vou fazer aqui é 3 vezes 14, que é igual a 12. 3 vezes 1 é 3, então 42. Então, eu tenho aqui 42 por 70. Bom, analisando agora os denominadores, a gente vê que 50 é maior que 49, que é maior que 42. Então, eu posso dizer que 5 sétimos é menor que 49 por 70, que é igual a 7 décimos. Então, eu vou colocar aqui 7 décimos, que é menor que 5 sétimos. Olha só que maravilha, pessoal. Rapidamente, a gente resolveu aqui o nosso problema. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Sempre tem uma dúvida interessante que a gente pode trazer aqui nos problemas que vamos resolver no decorrer dessa playlist aqui. Ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. Deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!